O que aconteceu aí, Rodrigo? Aham, olha. Para. Dá uma playa no lugar de você entrar. Não, vai ter que... Vai ter que chamar um bombeiro. Vai ficar... Ô, pai! Ajuda aqui, ó! Ô, Tinha, olha o que aconteceu. Calma aí. Calma aí, calma aí. Vai, toca o negócio. Vai. Calma aí, Tinha, vamos. Vai. Calma aí, Tinha, calma aí. Ah, calma aí. Vai tirar a bruta. Não, não. Não, não, não. Vai, não. Levanta aí. Levanta aí. Vai. Vai. Ih! Chega aí, Nami, come aqui. Come, come, come. Pode, pode. É isso. Não, não vai. Não puxa aqui, Nami, ó. Dá um roxinho dele. Não vai para baixo não, foi não. Aqui, Nami, ó. Aqui está muito o seu pai, vai. Vai, Nami, agora. Não vai para baixo. Tem duas horas tentando? Sim. Pessoal, depois de duas horas tentando. Descobriu o problema. Ah, é uma pessoa de física. É uma pessoa de física, ó. A cabeça realmente não entra aqui. Vocês tentaram abrir? Pô, o problema está chegando? Pô, o problema está chegando? Ó, ó. Ensina aí para a André agora. Vai ser. Vai ser. E aí.